Salve, salve, família! Estamos aqui com o campeão da BDA 203, do Rap. Ele que é cria da aldeia, desde a primeira geração conosco aí. Fazia uma cota que nós não via você rimar, saudade pra caralho, mano. Sua vida tem mudado da água pro vinho aí nesses últimos tempos. Conta aí pra galera, mano, as experiências que você teve vivido nesse tempo aí, que a galera ficou sem ver você, mano. Pô, então, rapaziada, tá difícil, né, mano? Por causa desse Covid-19 aí, todo mundo tá ligado que tá embaçado de sair pra rua. Mas querendo ou não, mano, tô aperfeiçoando mais meu talento, tá ligado? Em casa, escrevendo, cantando, poesia, várias paradas. E esse tempo aí parado também me serviu pra valorizar a família, tá ligado? Tenho uma filha agora pequena de seis meses, tô morando com a minha mina. E pra mim é muito importante, mano. E, tipo, mesma experiência que eu tô vivendo, eu tenho certeza que muitos de vocês tão vivendo, tá ligado? Que é poder ficar mais perto da família e tá apreciando esse momento. É muito importante, tá ligado? Eu voltei pras batalhas agora, tô felizão, tá ligado? Tendo apoio de quem tá em casa, dos moleque que tá na rua aqui também, que também é minha casa. E só tenho a agradecer a todo mundo, tá ligado? E fiquem, mano, ligados. Porque a BBA tá cada vez mais foda, tá ligado? E logo menos nós tá nas ruas de volta, certo? Quantos títulos? Nove? Agora é nove. Ah, moleque! Parabéns! Olha o brabo aí, tio! Nove títulos na aldeia. Segue o Duhap, mano. Moleque tem um corre lindo. E, ó, vocês vão ver ele muito mais por aqui, certo? Tamo junto, ô! É nóis! Plum, 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 plum! Só agradeço, tá ligando esse, não é por deixar da minha casa. Valeu, Duhu! Tá hora, moço! E já passou um tempo que a gente arrumou. Porra! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti